Milton Ratum Milton Ratum, um dos nomes mais importantes e fulgurantes da nova geração de escritores brasileiros com uma repercussão internacional de trabalho que às vezes surpreende até mesmo quem não tem muita ciência e acompanhamento do que acontece com a literatura brasileira nos últimos anos. O reconhecimento internacional, Milton, te surpreendeu? Me surpreendeu porque logo no primeiro romance, O Relato de Certo Oriente eu ganhei o prêmio Jabuti, que já foi inesperado e esse romance foi imediatamente traduzido para seis ou sete idiomas então eu era um jovem, bom, nem tão jovem, eu tinha 30 anos Eu disse que você é da nova geração Eu era um jovem escritor em 89 que de repente vi o meu primeiro romance traduzido para o inglês, francês, italiano, alemão e isso me surpreendeu porque não é comum os escritores brasileiros serem traduzidos nossa grande vedete, o escritor mais traduzido, Jorge Amado de fato, ele foi traduzido para mais de 40 idiomas mas para um jovem escritor, iniciante, foi surpreendente eu fiquei surpreso E o que você atribui? O que você acha? Qual é a sementinha de tempero da sua escrita, do seu imaginário que você acredita que tem essa característica de universalidade? Eu acho que a linguagem, esse meu romance, como os outros eles partem de uma questão muito local, na Amazônia, em Manaus e tentam alcançar um, vamos dizer, um universal São dramas humanos que podem acontecer no norte do Brasil mas podem acontecer também em outras partes do Brasil e do mundo Eu acho que, no fundo, o que determina tudo isso o interesse de um leitor estrangeiro, das editoras estrangeiras é também a, vamos dizer, a dimensão universal da narrativa quer dizer, um drama humano escrito em português mas que pode, vamos dizer, sensibilizar um leitor europeu ou um leitor árabe ou um leitor norte-americano ou hispano-americano Então, isso acho que foi determinante e também, claro, o trabalho do meu editor aqui no Brasil do Luiz Schwartz, da Companhia das Letras enfim, do agente literário aí entra uma série de fatores que também contribuem para a divulgação do romance e a recepção dele Bom, o universo amazônico, ele é fascinante fora do Brasil eu, às vezes, acredito que é até mais até do que dentro E o que você traz do universo amazônico pelo menos eu falo do meu ponto de vista me deixou surpreso, positivamente surpreso é que você quase que desconstrói a ideia de uma Amazônia unicamente indígena e sim de uma Amazônia que tem lives de Paris, de Líbano enfim, essa forma de mostrar a Amazônia como nunca tinha sido feito antes em literatura você acredita que também não seja um fator de gerar um interesse muito grande? Eu acho que foi exatamente isso que falaram alguns críticos brasileiros quando o meu primeiro romance foi publicado quer dizer, não é um romance é um romance que vem de Manaus mas não fala de índios vem do Amazonas mas não fala da floresta não fala ostensivamente da natureza do exotismo então, o que é isso? quem é esse cara aqui? então, aí eu trabalhei mais com a memória com dramas familiares quer dizer, o romance nunca é vamos dizer, a transcrição do real ele é sempre a transcendência do real ele cria uma outra realidade mais fantasiosa totalmente inventada mas a gente sempre paga um dízimo para o real então, ele tem todos os meus livros tem alguma coisa a ver com a minha vida alguma coisa a ver com a minha experiência e com a minha experiência também de leitor então, vamos dizer que esse cenário da Amazônia sobretudo de Manaus ainda é um cenário muito desconhecido para os brasileiros porque os brasileiros de outras regiões conhecem muito pouco a Amazônia e felizmente, isso foi uma coisa muito bacana que aconteceu com os meus romances eu fiquei contente por isso é que leitores jovens do Rio Grande do Sul da Bahia dos outros estados do Nordeste de Minas de Santa Catarina eles foram a Manaus depois de terem lido Os Cinzas do Norte Os Dois Irmãos quer dizer, a literatura os levou para a Amazônia para conhecer essa região da mesma forma que eu quando era jovem em Manaus no Colégio Estadual do Amazonas eu comecei a conhecer o Brasil lendo Érico Veríssimo lendo Jorge Amado Capitã de Areias o Alencar quer dizer comecei a ter uma ideia do Brasil ou imaginar um Brasil longe do meu lugar através da literatura que é uma espécie de vamos dizer que nos permite uma viagem imaginária Pois é eu tenho lido recentemente Os Dois Irmãos e fiquei absolutamente fascinado pelo universo da maneira como você descreve o ambiente as personalidades os humores os sabores de uma maneira muito mas para você de livro a livro fala um pouquinho de cada um deles e do que tem em cada um deles que é mais caro para você o primeiro romance eu relato em certo oriente eu comecei a escrever curioso porque eu comecei a escrever contos depois rasguei todos os contos joguei fora tudo que eu tinha escrito você rasgou não tem nenhuma forma de recuperá-los não não foram mas eles não tinham salvação mas isso faz muito tempo isso foi nos anos 70 depois eu recebi quando eu saí do Brasil fui morar na Europa eu recebi a notícia da morte do meu avô e ele era um grande contador de histórias na minha infância e na minha juventude na minha primeira juventude em Manaus aos domingos ele se reunia e contava história para os netos para os amigos dos netos e a voz dele ficou na minha memória então vamos dizer o primeiro lance do relato foi recuperar a voz desse velho narrador e o romance é a volta de uma mulher narrado por uma mulher por uma voz feminina que volta para Manaus e se reencontra com seus parentes e amigos e reconstrói o seu passado esse é vamos dizer é o meu romance mais difícil talvez o leitor tem que estar atento porque a mudança nas mudanças de capítulo para uma mudança da voz do narrador então não é para um leitor de best-seller por exemplo o segundo o segundo eu demorei dez anos para escrever o segundo romance escrever e publicar o Dois Irmãos é o seu livro de maior êxito editorial é de longe o meu livro mais lido vamos traduzir para quem não está entendendo o que eu quis dizer o que mais vendeu o Dois Irmãos que vendeu para o Brasil para o padrão brasileiro é quase já é um best-seller que tem mais de vinte edições e tem edição de bolso várias edições vale a pena bom eu quando terminei de escrever esse livro eu disse vai ser um calho ninguém vai ler isso aí o meu editor disse não eu não consegui parar de ler esse romance eu comecei a ler passei a noite lendo e eu acho que vai alcançar um público leitor que gosta de literatura essas foram as palavras do meu editor e de fato o livro foi muito traduzido já saiu em mais de doze países em dez ou onze línguas e traduzido até para o sérvio para o árabe para o grego e eu para o holandês e os professores nas escolas brasileiras e nas universidades começaram a trabalhar com dois irmãos então é um livro enfim é um drama familiar que trata das histórias de gêmeos de irmãos gêmeos é narrado por o filho de um desses irmãos ninguém sabe quem é o pai ele não sabe quem é o pai dele então há aí um vamos dizer uma angústia da paternidade dessa busca da paternidade ele não sabe quem é o pai ele mesmo o narrador só aparece na página 73 não ele dá pistas antes ele dá pistas e as pistas são bem digamos magoadas é é um narrador amargurado com essa dúvida e ao mesmo tempo ele é um agregado dessa família de imigrantes libaneses em Manaus e tem uma relação forte com essa família a mãe abandona o pai para enfim para ficar com um dos filhos se apaixona por um dos filhos enfim é um romance que eu acho que em cada página há um movimento de tensão e também é uma narrativa na qual eu falo sobre a imigração sobre esses libaneses que chegaram na Amazônia enfim sobre a própria cidade de Manaus sobre a história da cidade como que ela foi se desfigurando aos poucos dizer tudo isso a história a cidade é uma personagem do romance o terceiro depois em 2005 eu publiquei O Cinzas do Norte que foi um romance que tinha sido esboçado em 1980 quando já levou 25 anos para sair do ovo para sair para nascer para quebrar a casca romper e e eu enfim esbocei quando eu morava em Madrid depois em Barcelona aí eu pensei eu não tenho maturidade suficiente para escrever esse romance então eu fui adiando adiando escrevi dois antes dois livros antes e quando eu terminei O Dois Irmãos eu me lancei de corpo e alma a escrita do Cinzas do Norte que é uma história de uma amizade né mas é também a história de um conflito do filho com o pai e tem como pano de fundo o regime militar na década de 70 né sobretudo na década de 70 numa leitura que eu acredito que em Manaus deve ser substancialmente diferente da leitura que se faria do período da ditadura por exemplo no Rio São Paulo Brasília exatamente e as pessoas elas se surpreendem porque elas pensam que não houve nada em Manaus não houve nada em Belém não houve nada no Acre e muito por conta houve muita coisa e eu vamos dizer transferi um pouco da minha experiência eu fui um militante do governo estudantil nada mais do que isso para o norte para Manaus e tentei construir esse romance em que o o narrador é conta a história dele do seu amigo um amigo que se chama Mundo Raimundo né que é um nome muito amazonense e o mundo quer ser artistas e o pai não quer que ele seja artista a um conflito com o pai e aí ele vai embora vai para o mundo vai para o Rio depois vai para Londres vai para Berlim e volta ao Rio onde ele morre quer dizer o romance começa com a morte dele então é essa história dessa família também e com esse plano de fundo do regime militar enfim é um romance que esse meu romance ganhou vários prêmios no Brasil cinco ou seis prêmios Jabuti melhor livro do ano prêmio da associação paulista de críticos de arte prêmio bravo portugal telecom esse da portugal telecom inclusive foi muito divulgado porque é um prêmio que que teve uma repercussão muito grande você fala desses prêmios eu sinto carinho eu sinto que você acha que de alguma forma esses prêmios embora eles não sejam fundamento para o que você faz logicamente que não eles trazem alguma alguma forma de retorno do seu trabalho eu acho que o prêmio é uma forma de reconhecimento como eu disse antes os tutores não escrevem para ganhar prêmios quer dizer eu não jamais pensei que eu iria ganhar um prêmio o Jabuti com o meu primeiro romance mas depois quando você começa a viver de literatura os prêmios ajudam divulgam o seu trabalho e no caso do Portugal Telecom foi um prêmio importante porque até por motivos assim familiares eu estava precisando de dinheiro minha mãe estava doente tudo isso veio no momento certo às vezes o prêmio ele 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 chega no momento de desespero e foi o caso do Cinco do Norte que eu de fato estava precisando muito e surgiu esse prêmio eu fiquei eu fiquei contentíssimo porque é um prêmio que podia prolongar a vida da minha mãe olha que coisa bonita bom agora eu vou falar um pouquinho do prêmio que o senhor você está recebendo eu falei senhor depois falei você porque ele me autorizou a chamar você o Brasil International Press Award eu aproveito a oportunidade para explicar o fundamento dele ele foi criado há 15 anos exatamente para realçar um aspecto muito preciso que é a projeção positiva da imagem do Brasil no mundo apenas seis pessoas ligadas às letras na verdade cinco e um não é uma pessoa ligada às letras mas é um brasileiro de notável trabalho internacional ganharam esse prêmio a escritor a escritor Anélida Pion o escritor João Baldo Ribeiro o escritor Luiz Fernando Veríssimo a escritor Ana Maria Machado e o cartunista ilustrador para mim escritor também Maurício de Sousa o que você acha dessa galeria onde você está entrando agora bom eu me sinto muito honrado e não sei se mereço mas eles todos consultados acham que você merece muito bom então agradeço também aos meus colegas alguns deles são meus amigos como eu disse e enfim me sinto que é um prêmio internacional é um prêmio enfim que tem também uma que tem uma importância no âmbito do Miami na imagem do Brasil nos Estados Unidos e isso certamente vai ajudar a divulgar meu trabalho inclusive em inglês meu livro foram traduzidos para o inglês em inglês Obrigado.